Xipalapala Info, edição 9 de outubro. O uso de linguagem inadequada para lidar com mulheres em ambiente de trabalho, em casa e ou na escola, preocupa cidadãos em Maputo. É que, segundo os entrevistados, o uso inadequado de linguagem configura uma violência psicológica, que é uma das manifestações da violência baseada no gênero, VBG, que pode levar à depressão e, em casos graves, a pensamentos suicidas. Para ajudar a consciencializar sobre esta manifestação da VBG, o programa ASES vai conversar nesta terça-feira sobre o uso de linguagem inadequada para lidar com mulheres, quando forem 18 horas e 30 minutos, na TVM1. A educação está sob ataque. Esta é uma conclusão da representante especial da ONU para crianças e conflitos armados, Virginia Gamba. Gamba comentava sobre o aumento exponencial de casos em que escolas se tornam alvos militares. 32 milhões de produtores fazem parte do setor do algodão e mais de 100 milhões de pessoas são beneficiadas pela atividade em 80 países. Os dados são da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, divulgados este sábado, por ocasião da celebração do Dia Mundial do Algodão. A estimativa é que a Procura Mundial pelo Produto aumente a uma taxa anual de 1,8% durante a próxima década, previsão que justifica a necessidade de maior sustentabilidade. Sabia que alguns benefícios de brincar e conversar com as crianças manifestam-se a longo prazo já na vida adolescente e adulta? Conversar com a criança ensina-lhe como interagir com outras pessoas, ajuda a resgatar valores, a aprender a conviver com regras e resolver conflitos. É através das brincadeiras e conversas que os pais fortalecem o vínculo de amor com os seus filhos e isto ajuda bastante para orientá-los em relação a dúvidas, tabus e preconceitos tão frequentes sobre a sexualidade, prevenindo assim a gravidez na adolescência e as uniões prematuras. Legenda por Sônia Ruberti